Chegando, três, o Black, o Black, até o tempo. E a frente, velho? Aí, ó. Tô sem visão. Olha a resposta. Acertou, velho? Acertou, velho. Ah, velho. De jeito que você cegou. De bosta. O cara me aceitou tirado atrás da caixa, velho. Só foi lá, mas você testar o squad completo. É, tá bom. Ah, ele fugiu, tá fugindo. Se der pra salvar, já salva aí. Bom, um, já salva aí, já. Tem, eu já dou um pouco de coisa. Ah, gente, vai todinho. Tem, tu espada todinho. Dá convênio aqui pro... Pro potequinho aqui, ó. Vai, vai, vai. Que dia, boy. Que dia, boy. Ó, meu amor, meu amor. Vai, tem um telhado. Vai, tem um telhado. Cuidado, até lá. Vai, ó. T세co aqui, ó. Vai, tem um telhado. Deve bater munição. Droga. Está atrás da água. Está atrás da água. Já acabou minha munição aqui. Desceu. 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 Agora vai lá. Salva lá que eu vou... Não cubro. Abre tudo o seu! Abre tudo o seu. Abre tudo o seu. Ela correu três. O que vai? A palavra está bem ruim pra baixo. Abre tudo o seu. Desceu. Abre tudo o seu. Beleza vou pegar meu loot. Vou pegar meu loot aqui rapidinho. A minha tem uma bandeira aí, uma bandeira 1, uma bandeira 2, aqui no meu look tem mano, pega ali A minha tem um portal, tem um portal, tem um portal Quem quiser pega ela, tem dois portais também Eles estão tudo aí embaixo né Eles levaram, levaram um dele A minha tem um portal, tem um portal, tem outros Ilha da Guanacara De میں trazer os nascimento navegadores ao canal A Caengão, um portal, tem dois portais também L�s ensin Eminem Atacar A minha birthday A minha Theresa À invista Força Eita, tem um aí, ó, no aberto, ó. Pega a bolha. Montelhado. Entrou na bolha. Tem um voando. Acabou a minha omissão. Tô indo, tô indo. Opa, das quatro horas. Um minuto. Vida a mim. Trinta e um, trinta e um. Pronto, levamos. Boa, galera, boa, boa. Foi direto, né? Foi, foi direto. Vamos lá, vai. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Parada, cara. Parada, cara. Parada, cara. Caralho na frente. Caralho na cá, aí já. Ixi, o cara pegou na janela. Por que você não gosta de dragão, velho? Tem... tem dois aqui. Tem dois aqui. Que bom? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Tô indo, tira. Por que? Tira. Tira. Hã... Tira. F pouca paraки. Tira. Mãe. Tira. Feé. Boa! 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 Puxa todo mundo! Ah! Tem dois ainda! Tá tudo aí! Tenta salvar! Tenta salvar o pato! Aí embaixo você desceu! Marquei o atleta! Tem que estar aguardando também! Tem que estar aguardando também! Está eliminado! Por favor, pegue o meu ponto de resposta! Obrigado! Tem que estar aguardando também! Tá boa, tá boa, tá boa! Tem que estar aguardando também! Tá boa! É uma vez! Também está aguardando! Não há mais. Pese, head toark. Respawn. Não é? Não há mais. Não há mais. Ah, montagem, montagem. E aí ó, pega as bandagens, tem mais atrás de tudo. É mais de tudo. É mais. Atrás de você tem mais bandagem. Eu não quero pegar sem boqueta sem carro, ué. Eu acho que tá sem carro sem carro. Vai embora. Vai que vai morrer. Ah, tem que ir. É uma mané, é uma mané. É uma mané. É um dragão. Pega o dragão. Vai-te embora mesmo. Não, dragão, dragão. Deixa muito vulnerável. Peguei, mano. Me lasquei com esse dragão, mano. É, então vale. Só vaza daí, mano. A gente mete a rapidão no laboratório. Já vai pra cima. A gente tá fazendo isso. Para! 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 Se não tem tempo pra não ganhar dinheiro. Para! Para! Tô lá! Para! Pra! Pra! Eu tenho as escadas aqui pelo menos pra você Tá aqui embaixo, tá aqui Eu vou morrer, mano Eu vou morrer, mano Cair, mano, na hora que eu ia chegar na... Ai Sem que a gente tá louco Ah, não Vai, vai, vai Com vocês, né, mano, com vocês Chegou Não Não achei que ia sair pro gás Não achei que ia sair pro gás Tinha que preocupa não Vamos, galera Deu um Ah, não Não, não Não, não, não Tem cara só à esquerda Tem cara Tem cara aqui Tá aí embaixo Tá aí embaixo Mais fechado Tá no aberto aí, ó No aberto Pum Minha Ó Tem Muita cara aqui consegue vir aqui, mano Tem que pegar pra brincar Tem que pegar pra brincar Na pele, na pele Tem que pegar pra brincar Tem que pegar pra brincar E aí Que que é isso? Tem que pegar pra brincar Tá bom, velho, velho Tá bom Tá bom Tá bom Não, tô do lado Na pele Tá bom Tá bom Tem que pegar pra brincar Tem cara pra tudo que é lado, velho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom De lado, de lado De lado, de lado De lado, de lado Vai, continua, continua voando logo pra mim atirar, vai, vai. Deitando. Eu vou jogar uma granada, eu vou jogar uma granada. Joguei uma granada, joguei uma granada. Por favor, pegue minha granada. Diga para você. Joguei uma granada. Joguei uma granada. Olha, tem outro squad chegando de carro lá aqui, galera. Outro squad. Marquando o local de target. Joguei um, joguei um. Onde eu vim? Em seguida. São meus corações. Tem outro squad lá em cima, amigo. Na área de carro. Onde está o marco? Miga. Tem um. 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 Pega a moeda do cara que tá no telhado, ó. Pega o dragão de foto. Vai pegando as moedas que dá pra pegar aí. Tá embaixo, tá embaixo. Tá dentro da casa, dentro da casa. Pega a moeda. Pega a moeda. Cuidado Mickey, tem cara nas suas costas. Vai ficar nas suas costas também. No prédio da esquerda tem cara. No prédio da esquerda tem cara, viu? Pega a moeda. Pega a moeda. Pega a moeda. Pega a moeda. É muito caro, hein? Ah, isso dá pra pegar mais um... Ah, já pegou... Ah, o Dra... o Dra... o Dra... Ih, me salvou, me salvou E um dia no hai para pegar o foco, é? Ah, 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 ah... É caro, Marcos, é isso, oi? O que é isso? É caro, Marcos, é isso. Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Tá muito caro aqui, velho! Não tem que sair daqui. Não tem que pegar posição. Ah... Ah... Droga, mano... Não caiu, está na tela aí. Eliminado! Pega minha resposta! Obrigado! Eliminado!